Hoje eu tô tipo que papo escolar Campo e nada Que eu tô juntando inteira esteira Tá te olhando a becarna no meu plato Chego de banheiro E as que tiver safadeza Eu jogo em cima da mesa e empurrar Com a mão tá pra mim Banho banho de noite Companhia sandália da gota Ouça da minha Novo copo É tanta grana que eu dou presente Pra essa piranha não sei Muito toque do jato Tô atrasado Pra esse trabalho Tô no futuro No tortura No passado Tô vindo a louca Tô difícil pra chegar na corrida Ganhar e levar medalha pra goma Eu quero o erro mandando essa beat Ficando na minha capa Mano se cantar meu cheijo Ficando mais tremendo de piranha Tá envelhando, tô fazendo brinde E eu só não choço na lanche Toda boa Hoje eu tô tipo que papo escobar Campo de nada Que eu tô juntando interesseira Com a diorina Minha grana no meu placo Chega do meu dinheiro E as que tiver safadeira Eu jogo em cima da mesa E com o saco Não não tá pra mim Banho banho de noite Companhia sandália da gota Ouça da minha Novo copo É tanta grana Que eu tô presente Pra essa piranha no centro Futo toque no jato Tento atrasar Sem o tempo de trabalho Tô no futuro No tortura No passado No mundo da louca Tô te difícil pra chegar na corrida Ganhar e levar medalha pra goma Eu quero o erro mandando essa beat